O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Exterior e Serviços lançou o ComexVis Municípios, uma ferramenta interativa de acesso aos dados das exportações das cidades brasileiras. O ComexVis vem ao encontro, a meu ver, de uma política que nós adotamos e temos adotado aqui no Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, mas também no governo federal como um todo, que é uma política de desburocratização, de facilitação do ambiente de negócios, de melhoria na entrega dos serviços públicos. A partir de agora, os cidadãos em geral terão acesso, os agentes públicos, os operadores de comércio exterior, às informações de importação, de exportação, produtos exportados, também de empresas exportadas, a balança comercial daquele município, se superavitária, se deficitária. Essa informação nós tínhamos em nível nacional, em nível estadual e agora também teremos, a partir de hoje, em nível municipal. Então, por exemplo, o prefeito de uma cidade, a sua assessoria, a associação comercial daquela cidade que queira ter números de comércio exterior específico da cidade, terão acesso, a partir de então, ao Comex Vis, que é uma ferramenta fácil, uma ferramenta didática, simples, amigável e, por isso, nós acreditamos, ajudará muito na compreensão e na exploração das informações por aqueles que operam comércio exterior. Aqui no Ministério, nós temos um plano, que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que incentiva as empresas que já exportaram e não exportam mais, a voltarem a exportar. Incentiva também aquelas empresas que exportam esporadicamente, para intensificar o seu trabalho de exportação. E também incentiva aquelas empresas que nunca exportaram, mas que tem potencial exportador, aquele chamado produto padrão exportação, que comecem a exportar. Nessa linha, o lançamento do Comex Vis vem também facilitar aqueles que operam lá na ponta, na cidade, detalhando as informações de forma muito aberta, como está sendo feita a partir de agora. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.